Oi gente, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no vídeo de hoje vou levar vocês no Walmart comigo, vou mostrar os produtos, valores, comprinhas, mas se você gosta desse tipo de conteúdo e é novo por aqui, seja muito bem-vindo, peço que você se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe, ativa o sininho, usa as notificações, vamos parar de enrolação e bora logo pra esse vídeo. Ô menino, tem que aproveitar agora pra comprar meu biquíni, pra eu curtir a praia esse ano, nome de Jesus, olha, já começaram a colocar as coisas de verão, ó, aqui ó, eu esqueci o nome disso, ó, eu vesti em cima do biquíni, eu quero um trem desse. Tanga? Tanga não é calcinha não? Isso pra mim é tanga, olha aí, que bonitinho, nossa, aproveita, qual o valor? R$14,98 a parte de cima e R$11,98 a parte de baixo. Qual? Esse verde? O grande é tudo grande, meu amor. Tá quanto? R$11,98. Ah, tá bonito, né? Só que, ah, o bojinho, nossa, tá bonitinho esse. Ó, bonitinho. É, meu filho, as peças aqui é, não vende junto, né? Separado. Ou não, é, é, é separado. Mamãe, a gente tem que engaçar. E ainda tem a saída ali, ó. Saída de praia, se eu fichar aquilo ali, ó, saída de praia. Legal, olha. Achei bonitinho esses assim, ó. Mas tem que comprar separado aqui, ó, as calcinhas lá atrás. Aí vem tudo separado, ó. Olha lá, ó, a calcinha e o chutinho aqui na frente. Olha isso. Eu gostei desse maravilhinho, gente, amém. Olha aí, tem os maiores. Olha os maiores, meu bem. Acho que eu prefiro mais, hein? R$15,98. Nossa, olha que lindo, meu bem. Silvio, olha que gracinha. E é o mesmo preço, ó. E é pequeno. Qual é o preço? R$18,98. É o mesmo preço, né? Olha o preço. Cabe só em mim, ó. Cabe em mim, ó, mamãe. Pequeno. É? Eu também. Gostou. Minhas calcadinhas da R$17,00. Aí eu vou aqui na frente. Olha que bonitinho. É super lindo. R$16,98. Meio branquinho. Gente, quando eu cheguei nesse país, o que mais me encantou foi o valor das roupas, sabe? Tipo, tem muita coisa barata, velho. A gente fica pirado. Olha. Vamos passar por lá, Sérgio. Olha que gracinha. R$16,98. R$17,98. R$16,98. Isso daqui que é um troco de verdade. Uau, que gracinha. Quase que tá? Não sei. Não tá mostrando o preço. Não, não tem o preço. R$9,00. 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 R$9,00 nada lá. É R$24,00. R$24,00. Aí tem roupa de serviço aí, meu bem. Olha as blusas, ó. Roupa pra trabalho, gente. Olha só que é de manguinha. Olha, nesse frio é bom, mas de manguinha grande, né? E dá pra usar no calor também, tipo... Quando segunda pele, sabe? Vai ir ao longo. Mamãe achou pequenininho. Que bagunça. Pra Estela aí tem muita coisa, ó. Oh, que gra... Olha aqui, Silvio. Que gracinha. Toma, Stephanie. Coloca aí. Coloca aí, amor. Olha, eu tô de casa e... Que bagunça, menina. Tá me incriminando, né? Uau, gente. Olha que gracinha. Olha pra cá, show. Nem deu tempo, hein, Stephanie? Gente do céu. Olha isso, cara. Que gra... Oi, menino. Olha aqui que gracinha. Agora é a época de comprar. R$11,98. Acho ou não? Muita coisa aqui. Vem, Stephanie. Oh, que gracinha. Olha, gente. Que gracinha. Mais R$14,00. Gente, eu gostei muito desse. Ai, meu Deus. Só que você já tem, né? Agora eu vou comprar... Olha, que gracinha, cara. Que linda, Stephanie. É. Só pra ser Stephanie, né? Nossa, gente. Que top, cara. Porque eu ando pra... Ah lá, tem a parte também ali, ó. Óculos, boné, chapéus. Vou poder usar... Stephanie, quer me rir? Ó. Deixa eu tirar a bluzura, né? Nunca sai perto de nós. Isso aí. Nunca sai perto de nós. O diabo, Estevão. Vou mostrar pra vocês o valor das televisões, ó. Essa Vision, 50 polegadas, tá? Por R$248,00. Olha o transnube. Transnube. Ó. Ela de 75 polegadas, bem grandona, R$598,00. Aí tem essa Watch, R$198,00. E ela é... Ela é... I don't know. 43 polegadas. Olha o tamanzão dessa Samsung, gente. Que linda. 75 polegadas. Uau! O mesmo preço da Vision? E tá R$598,00 também, ó. Olha o PS5, só um minutinho. Essa LG aqui, ó. 70 polegadas, R$558,00. Uau! Eu investiria na Samsung, que é a marca que a gente já conhece. Top. O que vocês acham do valor da televisão da Rinsay? Aí, 65 polegadas, ó. R$378,00. 65 polegadas. Muito barato, né, gente? Meu Deus do céu. Claro que aqui tá sem a taxa, né? Que na hora que você vai pagar ainda tem um acréscimo dos impostos aqui do país. Mas, assim, compensa demais, ó. 55 polegadas LG R$358,00. Aí, essa daqui, TCL, de 55 polegadas, R$248,00. São marcas que não são assim. Essas daqui, por exemplo, não são ruins. Não são as melhores, é claro. Mas, também não são ruins. E pra quem tá chegando, gente, ó. E chegar com a TV desse tamanho em casa é top demais, ó. R$298,00. Dessa marca Watch. E ela tá R$298,00, 65 polegadas. O valor dos Playstation, ó. VR2. Eu não sei o que que é isso. Mas, é aquele trem que coloca no olho. E fica lá com, tipo, jogando, andando pela casa. R$549,00. Eu não entendo nada disso, gente. Eu sei que as crianças estão doidas querendo videogame. E a gente vai se organizar pra poder comprar pra elas. As manetes. Tá tudo trancadinho, ó. Olha. Xbox. Acho que é isso mesmo, né? Playstation 5, nada a ver, TCL. Ele tá R$499,00. S5. O preto e o branco. Ó, que bonito. Tô indo ali no banheiro com essa mini princesa aqui. Gente, essa menina tem, tipo, quase uma semana que ela tá com diarreia, sabe? Faz cocô, vaso. Eu acho que é os dentes, sabe? Muita gente falou que poderia ser virose. Eu não sei o que que é. Mas ela já tem consulta marcada, só que vai demorar. E aí, tipo, como ela não tá sentindo reclamando de dor, nem tendo febre e nada disso, então eu não levei ela ao médico ainda. Enfim. Aí ela fez cocô. E eu acho que vazou. Vocês acreditam? Ela tá tão bonitinha com essa roupa, ó. Porque tá bem quentinha. Mas aí eu vou vestir nela, que tem aqui na bolsa. E é isso, né? Eu dou graças. Ser mãe não é fácil, não. Vai dizer, rapadura é doce, mas não é mole, né? Eu vou trocar ela aqui. Então, galera, troquei ela ali rapidinho. E graças a Deus ela não fez na roupa, não vazou. É... E eu consegui vestir a mesma roupa, né? Não sujou. Não sou obrigada a nada. Aí eu vou atrás do meu esposo agora. E a gente já tá indo embora também. É... Vai dar nove horas da noite. Aí o bom é que eu já deixei a junta pronta, né? Porque senão vocês já viram. Aí eu vou, na hora que eu cheguei em casa, aí eu mostro pra vocês todas as coisas que a gente compra. Deixa eu mostrar pra vocês a parte de joinha aqui rápido. Olha, gente. 148. Geralmente o ouro mais popular aqui é o ouro 14 quilates, sabe? Olha isso, gente. O valor era 348, tá por 249 agora. O valor era 349 agora. Olha. Os outros 98. Não sei que tipo de ouro é esse não, mas... Bem caro, né? Olha. Várias e várias joias. Esse daqui pra mulher, olha. Bonito. Olha. 148, esse colar é 10 quilates gold. Ouro 10. Eu não entendo nada disso também, mas eu já ouvi falar que o 18 é o melhor, né? E aqui o mais popular é o 14. Mas aí esses daí são... De... 10. Legal. Essa já é italiana, ó. Esse relógio é 75, 125, 80, 74 dólares. E já vem com a pulseira ali, ó. Que bonito. Gostei. Agora esse dela. Olha. Diamante. Brilhante, né? 45 dólares aqui, ó. Olha aí. 45 dólares. 14 quilates gold. Ficou brilhante. Esse jogo de panela da Fabio Lery. 59 dólares, ó. Deixa eu ver. E vem 20 peças já contando com a tampa, sabe? Não 20 panelas. É 20... Contando as tampas, as panelas. E ainda eu acho que ganhei esses potinhos aqui, ó. Vem tudo aí incluso. Esse aqui é um forninho, ó. 92... Ó, 29 dólares e 92 centavos. Esse forninho. Da mesma marca. A Fabio Lery. Eu não sei. Eu acho que as panelas vêm também. Eu acho que vêm. Ironô. Mas é esse valor. Aí tem essa airfryer aqui. E, ó, 59 dólares. Olha que bonita, gente. Lindo, linda, linda. Aí depois que ela liga, dá pra ver o que você quer lá dentro, tá vendo? 59 dólares. Olha a luz. Gente, tá cheio de coisa de Páscoa. Olha, 1 e 24 esses baldinhos pra fazer caça aos ovos com as crianças. Muito coelhinhos, olha. Gente, que época linda também. Na verdade, todas as épocas aqui é muito bonita, né? Porque eles decoram pra tudo. Olha. E tá assim, gente. É sinal que o verão tá chegando. Vocês estão entendendo? Olha isso. Nossa, que sonho, cara. Que sonho. Muita coisa. Faz com os ovinhos lá. Aqui não é tradicional igual no Brasil os ovos de chocolate. Então, a gente compra esses ovos aqui, ó. E coloca as crianças pra procurar. Enche com dinheiro, com chocolate. Ano passado eu fiz. Tem até vídeo no canal, eu acho. E é muito pronto. E é muito pronto. Gente, dizia o ditado, né? Pobre não tem um minuto de paz, ó. Não vai achando que a vida de crente é morango. A chuva pegou, não. E é muito pronto. Então, galerinha, acabamos de chegar em casa, aí meu marido vai subir com as coisas. Olha o que eu lego esse espelho lá, ó. Aí tá deixando a bonita mais tranquila, que ela consegue visualizar bem a gente aqui. E ela comeu uma banana, gente, do caminho, desde o Adol Marte até aqui. E chegamos, aí ele vai subir com as coisas. E aí depois ele desce, e na hora que estiver terminando as coisas, a gente vai e sobe também. E aí lá em cima eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou. Hoje a gente foi no Adol Marte, confesso pra vocês que assim, né? A gente foi lá pra bater perna, né? Porque meu marido tinha falado com as crianças que a gente ia hoje. Aí ele, ah, você quer ir? É, claro que eu quero, né? Quem não quer ir no Adol Marte? Porque aí em casa, 24, 7, ninguém merece, né? E aí a gente foi lá e compramos umas coisas boas. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou hoje, tá? E o valor que deu pra vocês, ok? Bem, ó, eu comprei esse galão aqui, ó, de sabão de lavar roupa. Ele não é uma marca tão assim, porque ele é bem barato. O galão é enorme e eu pago R$12,98 por ele. Enquanto o Tite, que é mais conhecido, o galão menor que esse é R$20. Então, assim, né? Tô usando, não tá me fazendo mal, tá me prejudicando, tô não avando mais barato. Como se obrigada? Comprei esse daqui, gente, porque eu fui sentir o cheiro dele e me lembrou muito do amacente IP que eu usava no Brasil. Aí eu comprei esse aqui pra eu poder testar, cara. Tipo assim, muito barato. Tem R$2,97 esse vidrinho aqui, ó. Mas é muito cheiroso. E aí eu quero ver se o cheirinho dele fica na roupa. Comprei aqui, ó, dois cereais, né? As crianças cada uma escolheu o que queria. O Stephanie escolheu esse de chocolate do Simpsons. E o Estevam escolheu esse daqui colorido, também do Simpsons. Compramos também essas casquinhas aqui pra colocar o sorvete. E o pão de forma. Esse sorvete aqui, gente, é maravilhoso. Ele é sem adição de açúcar, sabe? Aí ele é um... Ai, meu Deus, de vanila, chocolate e morango. Que é baunilha, chocolate e morango. Tem suco de uva, né? Que vocês sabem que a gente sempre compra. Ficou de pacote pras crianças. Dois galões de leite. Lembrando que esses galões, eles são bem grandões. Vem quase quatro litros de leite. Topo demais, porque aqui em casa tá cheio de bezerro. Laranja. Eu comprei esse aqui, é mexerico. Na verdade, não é laranja. Mexeriquinha. É estojinha aqui que o Estevam gosta bastante. Isso aqui é o waffles. Pra eu poder fazer pras crianças. Vamos ver se isso é bom, né? Fala que é gluten free. A ironia. Gelatina, né? Porque o Estevam escolheu uma, o Estevam escolheu a outra. Pra eles poderem fazer depois. Morango. Essa bandeja é grande aqui, ó. Os morangos bem bonitos. Eu comprei. Eu comprei também banana. Maçã. Essa maçã aqui. Sal. Um nóio de couve. Esse chantilly. Pra colocar no café. Compramos batata. Kiwi, gente. Kiwi. Nunca comprei kiwi na minha casa. Vamos ver o que essas crianças vão comer. Porque pedir, elas pediram, entendeu? É a carinha indica o kiwi amarelo. Mas hoje não tinha. Então eu trouxe esse daqui mesmo. Mas quando tiver do amarelo, com certeza eu vou comprar. Porque ela disse que é muito mais doce do que esse. Comprei também aqui laranja, gente. É o tipo laranja Bahia do Brasil. A bondinha dela. Açúcar. Avocado. Que é abacate, né? Esse daqui é o tamanho tradicional. Ele chama até tropical avocado. Que é um abacate tropical. E aí... Vamos ver se é gostoso igual do Brasil. Trouxe essa lechuga. Que é como se fosse um alface. Lechuga é alface do México, sabe? Enfim. É... Coco ralado. Gente, pensa no trânsito que não é tão barato aqui, ó. Cada chuchu é um e pouco. Aí eu comprei um só. Porque eu não sou obrigada a nada. Pimentão. É... Essa harina aqui é fubá. Que é da marca Goia. É fubá. E é tipo assim, gente. Top demais. Que é igual o nosso fubá Brasil, entendeu? Aí eu já tava lá e já comprei mesmo. Ela é da Fini e tal. Compramos também uma melancia dessa tiquita. Nessa pequena. Compramos aqui essa bag com esses paninhos de microfibra. Porque eu tava precisando, sabe? Pra deixar ali na cozinha. E trocar também os do banheiro. Aí eu comprei. O bom que eles são de coisas diferentes. Uma pra cada canto e deixa uma no carro também. Que é bom a gente ter isso aqui sempre no carro. E agora nós temos carro, né, filho? Compramos também, gente. Só que já tava no carro. E os cheirinhos pra gente pendurar, sabe? Esse daqui é uma delícia. Vocês moram aqui. Super recomendo. O cheiro dele é perfeito. Então, gente. Perdi a notinha. Então não tem como deixar a fotinha pra vocês. Como eu sempre faço. Mas essas compras aí ficou por 128 dólares e 46 centavos. Eu tinha visto o valor, né? Antes de perder a notinha. Vem de eu ter tirado a foto. Eu não tirei. E lembrando que as coisas de comer a gente passa no cartão do benefício aqui do estado. Que é o food stamp. E as demais coisas a gente pagou. Então essas coisas aí eu vou deixar o valor pra vocês. Porque eu consigo olhar, né? No meu aplicativo do banco. E aí também, eu acho que tá sobrando 300 e poucos dólares no cartão. Lembrando que a gente tinha 900 e pouco. Então a gente já gastou bastante. Que a gente não é obrigada a nada, né, galera? Fomos no mercado brasileiro. Fizemos a festa. Compramos no mercadinho aqui. E é isso aí. Glória a Deus, né? Como eu disse pra vocês, se você mora aqui nos Estados Unidos, tem filho americano, tá precisando do benefício, corra atrás, porque é direito da criança. E se você tá grávida e tem criança de 0 a 5 anos, corra atrás do WIC, porque também é direito. A gente consegue pegar de boaça, ok? E é isso, pessoal. O valor que tá restando no cartão também é 348 dólares, se eu não me engano. E vou finalizando esse vídeo por aqui. Porque olha aqui, ó. Ajuda eu aqui, Stephanie, please. A outra, onde que tá? Aí agora eu vou guardar essas coisas todas, né? No vídeo passado eu mostrei pra vocês organizando os armários. E agora falta organizar a geladeira, né? Pra enfiar esse monte de treinadinho. E é isso, meu povo. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um big beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Fui! Fui!